Eu sou o Demetrius Carvalho e você está no Eu e a Corrida. Hoje a gente vai saber da ansiedade da galera para ver que time medalha e o que mais vier na sua corrida. Estamos aqui com a Cleo da Speedrunners. Cleo, a galera hoje tem uma ansiedade do caramba para ver as camisetas e as medalhas das provas. Galera, já se inscreve por causa da medalha, na verdade. Você é desse time ou gosta de chegar lá e ver só na hora? Geralmente eu vejo na hora, eu não olho não. Até porque, assim, camiseta eu só corro quando eu inspire. Eu uso para treino ou gol, isso aí. Agora, medalha eu gosto da surpresa. Mas vez ou outra ainda é de fato, né? Porque o pessoal já aposta no meu rumo. É, e hoje em dia, quando a gente vai se inscrever na corrida, às vezes já está lá a medalha, né? Já, principalmente o pessoal é estudativo que já vem tudo, né? Então, é isso daí, cada um com o seu gosto. Obrigado. Eu tenho ansiedade de ver. Quer ver antes na internet como é que é? Eu gostaria de ver como que ela é. Gostaria sim. Então tá bom, que é só uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo. Tem gente que prefere não ver. E tem gente que já se inscreve só se ver a medalha. Você joga nesse time, então? Joga nesse time. A curiosidade é que eu quero matá-la logo, né? Eu quero ver logo. Então é isso aí, cada um com as suas preferências. Obrigado, valeu. E dá uma passadinha lá no Corrida 41. Vou colocar um card aí para você conhecer. E vamos nós. Tamo junto aí. Corrida 41 e o meu amigo Demetrius, eu e a Corrida. Isso aí. Falou, valeu. A banda, a banda municipal, a medalha, às vezes eu ouro. A banda, a Marcial, a Polícia Militar, o subterente de Zéu, animando aí a galera. Obrigado aí, olá. Mas é um trabalho não, porque geralmente eu uso a camiseta para todos. Aí eu uso a camiseta mesmo para treinar. Se ela é boa para treinar, a gente corta, entendeu? Maria de Lutz, Felipe Almeida. Mas é uma lembrança que a gente tem, mas não faço questão de olhar não. Então é isso aí, obrigado e parabéns. Showzato na área. Showzato, eu quero saber o seguinte. Você faz questão de ver a camiseta e a medalha da prova antes da prova ou não? Última chamada, vamos ver na Figueiredo Silva. Primeiro Corrida, acionado, 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 acionado. Corrida, para mim é tudo detalhe. É isso aí. Show, vamos correr. Eu quero. Quero ver qual a medalha e qual a camiseta, também é importante. Só vou atrás de Corrida se a medalhinha for boa. Na verdade eu não li Corrida, mas a medalha eu li. Ok, obrigado. Na verdade não, tanto que eu peguei o kit até sem camiseta. Não consigo utilizar e a medalha, sendo bonita ou não, se for no RP vai estar lá na parede. Então, não importa. Mais importante a Corrida é a Experiência. Sem dúvida, foi muito legal essa prova. É sensacional, não sei o que eu acho. Beleza, obrigado. Eu particularmente não. Eu comprei correr, eu treinava e preparava. E vier depois de xarubro. Então tá bom, obrigado. Valeu. Não estou nem aí, eu vejo da hora. O importante mesmo é correr, né? O importante é correr. Então é isso aí, parabéns pela prova. Bom, meus amigos, é isso. Você que ficou comigo até o final, assistiu esse vídeo, se inscreva no canal, assine o Tivinho, compartilha, dá like, bota esse bagulho todo aí pra frente e mostra pros teus amigos que falam de kits, de medalha e etc, etc. Vocês viram o placar aí, o que que deu, mas você pode colocar aí embaixo também a opinião de vocês. Vale a pena ou não vale? E também, se você não viu aqui, ó, vai um card como você limpar aquela sua medalha que ficou meio sujinha, meio enferrujada. Vai lá e vê como é que você salva essa sua medalha. Ok? Então, tranquilo, até mais e nos vemos nas corridas por aí. Mia, 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 mia. Adoro improvisos. Olha o aniversário do dia, 18 anos. Parabéns! Minha paz! Quem deram 18 anos. Vamos lá, dando sequência aqui na premiação. A contribuição do Campeonato Forças Armadas. É isso aí.